E vamos de mais um comparativo aqui no canal, Macbook Pro de 13 polegadas versus Macbook Pro de 14 polegadas. Nessa ocasião eu estarei comprando modelos de entrada aqui, tanto a versão de entrada do Macbook Pro de 13 polegadas com chip M2, como também a versão de entrada do Macbook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro, mas você pode equipar eles aí com 16, 24 GB de RAM, outra versão com 32, 64 GB de RAM, M1 Max e muito mais. Vamos lá comigo logo após a vinheta falar sobre esses dois carinhas que são muito, mas muito poderosos. Pessoal, eu decidi gravar esse vídeo por aqui, na verdade eu já tinha gravado esse vídeo aqui, então ó, tá passando alguns trechinhos aí da versão anterior desse vídeo que eu já gravei, mas vocês não irão assistir, porque eu não gostei muito dessa versão, acho que eu vou deixar ele mais objetivo possível aqui gravando agora, então vamos lá comigo, Macbook Pro de 13 polegadas com chip M2 versus Macbook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro. Bom, como falei, a gente vai comparar aqui as versões de entrada, então muda um pouco, seria um pouco mais justo a gente comparar a versão do Macbook Pro de 13 polegadas com chip M2, configurando ela para 500 GB e 16 GB de RAM, visto que essa versão M2 vem com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD, que é um pouco mais lento, inclusive, que o SSD da versão de 500 GB, então a gente tem algumas diferenças. Eu quis comparar aqui as versões de entrada, porque eu sei que você bate o olho e fala, pô, o Macbook Pro de 13 ele custa tanto, pô, o Macbook Pro de 14 ele já custa tanto, é bem mais caro, mas será que ele é bem melhor? A gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Inclusive, vamos aos valores. O Macbook Pro de 13 polegadas custa 1.299 dólares na versão de entrada. Caso você queira configurar com a mesma configuração do modelo de 14 polegadas, que é 16 GB de RAM, 512 GB e M1 Pro, aí não tem como, porque ele vai vir com chip M2, mas você pode colocar 16 e 500 GB, o preço salta para 1.699 dólares. E se a gente pegar o Macbook Pro de 14 polegadas com essa mesma configuração, que é o modelo de entrada, como eu já falei outras vezes, esse preço salta para 1.999 dólares. Ou seja, nós temos uma diferença aqui, se a gente pegar a versão justa, de 300 dólares. É isso que eu quero que vocês entendam. Ó, a diferença entre eles, na verdade, na verdade, é 300 dólares e não 700 dólares. Beleza? Entendido? Então vamos lá para as diferenças entre eles. Começando pelo visual, claramente o modelo de 14 polegadas, ele é mais robusto, ele é mais pesado, ele é mais gordinho e possui mais entradas que o modelo de 13 polegadas. Na verdade, esse modelo de 14 polegadas e também o de 16, ele é de fato o Macbook Pro, feito para profissionais, aí tá o sufixo profissional, profissionais, etc. Inclusive, aqui nós vemos algumas entradas essenciais para profissionais do audiovisual, profissionais de, enfim, diversas outras áreas, como leitor de cartão SD, porta HDMI, três portas USB tipo C, uma no lado direito e outras duas no lado esquerdo, junto do conector MagSafe, que é um padrão proprietário da Apple e carrega magneticamente. Tem várias vantagens, assim, se alguém passar com o cabo ali, né, puxar o cabo, o cabo desconecta, porque ele é magnético, então não cai junto ao Macbook. Já o Macbook Pro, de 13 polegadas, ele tem um design mais antigo, aquele design de 2016. Um design legal, mais fino e tudo mais, só que concentra as entradas USB tipo C, que também servem para carregamento, tanto no modelo de 14 como no modelo de 13 polegadas. Elas ficam concentradas ali na parte esquerda e na parte direita nós temos apenas uma porta P2 para fones de ouvido. Nada mais. É um modelo um pouco mais compacto, um modelo mais leve, mas nem tanto. E é isso, cara, é isso que você tem que saber de primeiras impressões, lado a lado, é isso que você vai ver de diferença. Aí que tá, putz, eu preciso, né, de um Macbook Pro, porque eu sou profissional. Então já considere comprar um adaptador, e isso já entra no custo, inclusive. Se você pega um adaptador como esse daqui, que tem as mesmas entradas aqui, HDMI, leitor de cartão SD, mais USB tipo C, por exemplo, as mesmas entradas de 14 polegadas, você vai ver que tem um ganho interessante, porque você já tá com o computador caro, então você vai pegar um adaptador de qualidade, que por sua vez é caro, então isso encarece o produto final. Fora que você fica com uma gambiarrazinha dessa, assim, às vezes não é tão interessante, né? Mas enfim, no final das contas isso inviabiliza algumas coisas, né, na sua trajetória com o Mac, porque você tem que lembrar de usar o adaptador, o adaptador pode quebrar, etc. Já se você opta por gastar um pouco mais e pega o modelo de 14 polegadas, você já tem todas essas entradas, já tá ali, não tem como você esquecer, é mais difícil de quebrar, esse tipo de coisa, sacou? Então não é uma economia tão inteligente, se você, né, tá pegando um MacBook Pro de 13, topadão, saca? Não é inteligente, não é mesmo inteligente. Ah, Matheus, mas o modelo de 13 polegadas tem a touch bar, que é essa barra por toque aí. Pois é, realmente, ela tá aqui apenas no modelo de 13 polegadas. Os modelos de 14 e de 16 polegadas não tem mais a touch bar, que executa várias tarefas do sistema, você consegue mudar ali, tem várias funcionalidades, tá? Tem quem goste e tem quem não utiliza. É o meu caso, eu já tive alguns MacBooks Pro com a touch bar e nunca fiz o uso direito da touch bar. É legal você ter um ou outro recurso, mas no final das contas é meio que desnecessário, você consegue, sabe, ó, obrigado pelo uso. Ela é dispensável, entendeu? Não é indispensável, é bem dispensável. Aliás, eu ainda acho que se a touch bar fosse tão boa assim, a Apple já teria lançado um teclado sem fio ultra caro com a touch bar para os Macs de mesa, como esse aqui atrás de mim. Aí Mac, Mac Pro, Mac Studio e por aí vai. Então tá certo, o MacBook Pro de 13 polegadas tem a touch bar, tem quem goste e tem quem não goste, mas ambos produtos, tanto o MacBook Pro de 14, de 16, de 13, tem o Touch ID integrado ao botão liga e desliga. O que é muito bom porque tem o mesmo desempenho, não vou ficar aqui perdendo muito tempo, mas você toca ali e já desbloqueia, muito legal. E vale falar que se você tem um Apple Watch, você também consegue desbloquear o Mac rapidamente, fica a dica. Ainda sobre o visual, vemos que o trackpad em ambos modelos tem o mesmo tamanho, ou seja, a usabilidade do mouse por aqui é a mesma, o que é excelente, você não perde, né? Você não tem um trackpad maior no modelo de 14 polegadas, assim como nós temos um trackpad bem maior no modelo de 16 polegadas. Inclusive, se você olhar bem, para quem trabalha com áudio visual, como eu aqui, mas trabalha firme mesmo, o modelo maior faz diferença, porque você tem mais tela, você consegue enxergar mais, você consegue trabalhar melhor. E o modelo de 16 polegadas tem um trackpad muito maior, ele é muito mais pesado também, enfim, tem as suas pequenas vantagens, que em breve eu falarei aqui nesse canal. Aliás, já passou aqui pelo canal o modelo de 14 polegadas, o de 16, o de 13, o Air, enfim, passa tudo aqui nesse canal. Então se inscreva, abrita o sininho, etc, etc, etc. E até agora eu não falei, mas quem fortaleceu aqui o nosso canal, para que a gente tenha tantos MacBooks, para fazer vídeo, comparativos, etc, foi o pessoal da MacBooks in Rio. E esses vídeos de Mac aqui no canal, não seriam possíveis, sem a ajuda do pessoal da MacBooks in Rio, que além de vender MacBooks, também possui uma assistência técnica, especializada em Macs. Eles obviamente são do Rio de Janeiro, mais especificamente em Copacabana, e você já sabe, precisou reparar ou comprar o Mac, fala com o pessoal da MacBooks in Rio, que tem uma mão de obra qualificada, inauguraram um espaço que estava faltando no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que eles vão fazer um ótimo orçamento, e óbvio, um ótimo serviço, um serviço de extrema qualidade. Até porque eles são especialistas nisso. Vou deixar aqui maiores informações na descrição, obrigado pessoal da MacBooks in Rio, eu, Matheus Kays, indico e confio, e é isso aí, bora continuar o nosso vídeo. Olhando agora a tela de ambos os MacBooks, aqui sim nós vemos diferenças gritantes, não só pelo tamanho, como também pela qualidade. O modelo mais novo é menor, 13,3 polegadas no total, versus 14,2 polegadas. Aí que tal? Você já vê que o modelo de 14 polegadas, assim como o modelo de 16, que é um pouco maior que ele, ou melhor, bem maior, se você for analisar bem, não parece tanto, mas é bem maior, eles utilizam uma tecnologia chamada Mini LED, que também é IPS LCD, igual nós vemos no modelo de 13 polegadas, só que é melhor que a tecnologia IPS comum, que nós vemos nessas telas dos aparelhos menores, MacBook Pro de 13 polegadas. Ambas as telas são boas, são retina, tudo mais, tem todos os benefícios, mas claramente, o modelo de 14 polegadas, possui uma tela melhor, uma tela mais superior, com pretos realmente mais próximos, do preto profundo, não é um OLED, mas ainda assim a tela é bem melhor. A tela também tem um brilho muito melhor, isso porque o brilho máximo XDR, é de 1000 nits, chega num pico de 1600, quando você reproduz algum conteúdo HDR, ali no MacBook Pro de 14 polegadas, além de ter tecnologia ProMotion, então a tela é muito menor. E para quem não sabe, o que é a tecnologia ProMotion, nada mais é que a taxa de atualização adaptativa de 120 Hz, que deixa todo o conteúdo mais fluido, mais rápido, tem a sensação, aparece de ser mais veloz, esse computador, que os demais. Inclusive, o MacBook Pro, você está ali rodando o sistema normal, usufruindo dos aplicativos, transitando e tal, ele parece mais rápido que o modelo de 13 polegadas. É uma função, um recurso digno de aparelhos Pro. Eu diria que o MacBook Pro de 13 polegadas, na verdade, é um MacBook semi-Pro, e não Pro. Aliás, muita gente não entendeu o porquê que a Apple lançou esse computador. Ele é um MacBook Pro SE, se você analisar bem. É meio que com peças que sobraram, a Apple foi lá e decidiu o lançar. Não dá para entender muito bem. Mas aqui eu não vou criticar decisões estratégicas de empresa, Apple, Samsung, enfim. Vamos continuar por aqui. Eu acabei nem comentando, mas vocês veem aqui também que o aproveitamento de tela no modelo de 14 polegadas é maior que no modelo de 13. Inclusive, esse modelo mais novo tem essas bordas bem grandes ao redor, coisa que nós não vemos no modelo de 14 polegadas, que tem até esse notch aqui. Mas, se atente, pois esse notch não é igual dos iPhones. Ele é igual esteticamente, mas ele não possui os recursos do iPhone de desbloqueio facial. O desbloqueio segue o mesmo nos dois aparelhos, pelo dedo, com a Touch ID, como eu já havia comentado. Falando nesse notch da câmera, vamos lá comentar sobre as câmeras frontais e demonstrar para vocês, na prática, um testezinho de câmera. Full HD versus apenas HD de um versus outro MacBook. Se liga aí. Essa aqui é a câmera do MacBook Pro de 14 polegadas, uma câmera Full HD. Claro que não é nada demais, tudo mais, mas... é boa. Não é boa? Vamos ver agora do MacBook Pro de 13 polegadas, que é FaceTime HD. Essa aqui é a câmera do MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2. E aí, o que vocês acharam? É a melhor do M1 Pro ou é a melhor essa daqui? Diz aí nos comentários. Outra parte de analisarmos por aqui, pessoal, é o áudio. Vocês viram ali que tem uma diferença ou outra no microfone. Talvez nem tanta, você pode perceber, a gente tira o som de fundo que a gente coloca nos nossos vídeos, você pode voltar ali e verificar, porque a gente tem ali a mesma quantidade de microfone nos dois, são três no total. A Apple fala que tem qualidade de estúdio, microfone, são qualidade de estúdio, de tudo mais. É um microfone bom, mas nem se compara com esse aqui que eu estou gravando no nosso vídeo, né? Que é um microfone profissional de verdade, mas o MacBook está legal e a câmera também está satisfatória, está bacana, nada de um 4K, nada daquela qualidade que você fala, caramba, que qualidade sensacional, que webcam é essa? Talvez tenha gente que goste, tem gente que vai falar, ah, beleza, eu já acho a câmera, tanto do MacBook Pro de 13 como de 14, bem ok para legalzinha, saca? Nada demais. Eu não sei nem porque eu estou perdendo tanto tempo nesse tópico. Vamos mudar. Bom, comentei aqui sobre os microfones, mas os alto-falantes são diferentes e claramente o modelo de 14 polegadas tem um som melhor. Não só um som melhor, mais cristalino, com mais definição, como também um som mais alto. Inclusive, esse é um dos pontos que eu mais senti diferença, saindo do modelo de 14 polegadas e indo para o modelo de 13. Você percebe bastante essa diferença. Claro que, o modelo de 13 polegadas ainda tem um som bom, é um computador muito bacana, realmente o som é interessante, é agradável, mas não é um som de um MacBook Pro de verdade. Por isso que não faz sentido a Apple ter lançado esse computador. Mas se ela lançou, a gente está aqui para comparar e falar para vocês se vale ou não vale a pena. É por isso que eu falo, esse computador é semipró, porque a tela é pior, o som é pior, a webcam é pior. É isso. Vamos lá falar sobre a parte de desempenho e aqui eu vou pegar alguns outros dados de outros canais justamente para a gente fazer um vídeo mais completo comparativo aqui para vocês, porque a nossa área é audiovisual. Um audiovisual, inclusive, como esse que vocês estão vendo agora. Não é uma edição super complexa, é uma edição tranquila, ok, a gente só precisa de um computador bom. O XIME 2 já daria conta do recado, talvez com 16 GB de RAM fosse melhor, porque a gente enfrentou uma outra travadinha, uma outra engasgadinha nos nossos vídeos, que são vídeos em 4K, com mais de uma camada, uma outra animação por ali e tudo mais, mas, 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 enfim, vamos lá para a parte técnica. De um lado nós temos aqui o MacBook Pro de 13 polegadas com o XIME 2, que tem CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos. E do outro lado nós temos o MacBook Pro de 14 polegadas com o XIME 1 Pro de entrada, que tem CPU de 8 núcleos e GPU de 14 núcleos. O MacBook Pro de 14 polegadas, versão de entrada, XIME 1 Pro de entrada, é diferente da versão de entrada do MacBook Pro de 16 polegadas. Inclusive, caso você queira um M1 Pro um pouco melhor, considere pegar a versão já com 1 TB de SSD, beleza? Mas, como eu falei, aqui nesse vídeo a gente está acompanhando as versões base de cada MacBook. Expliquando rapidamente, o que seria basicamente CPU, essa sigla, claro, para leios. Basicamente, o CPU serve para cálculo e realizar algumas tarefas do computador. E a CPU em ambos computadores é a mesma, então eu vou passar direto para GPU. e o G é diretamente de gráfico, então a gente já vê que é a parte gráfica dos computadores. E nesse caso, o modelo de 14 polegadas é 40% melhor na teoria que o modelo de 13 polegadas. Mas se atente nisso, porque eu falei na teoria, entre aspas. A função, no final das contas, é processar informações gráficas, ou seja, colocar uma animação ali, toca ali para renderizar a animação, ver qual é a mais rápida. E aqui, nós fizemos os nossos testes e também vamos passar para vocês o que a gente observou na prática, no dia a dia, porque benchmark, isso e aquilo, é legal você ir para o computador? É até legal, para o celular nem tanto, mas para o computador é legal e a gente vai apresentar aqui tanto os benchmarks como também a nossa experiência, que é o que mais importa, na verdade. Para o dia a dia, ambos são iguais, isso é, navegação na internet, e-mail, redes sociais, aplicativos leves e moderados, os dois são iguaizinhos. Tanto na versão com 8 GB de RAM, 16, 32, é tudo igual, tudo igual mesmo. A bronca, pessoal, fica na parte da edição mesmo, ou em aplicativos mais pesados, onde o M2 não é ruim, ele é bom, mas para edições mais pesadas e complexas, os 8 GB de RAM da versão de entrada apresentam alguns problemas. A gente teve uma ou outra engasgadinha, uma travadinha ali, coisa que a gente não vê com o modelo de 14 polegadas, que novamente, na versão de entrada, vem com 16 GB de RAM e 500 GB de SSD. Tanto o SSD é mais rápido que o modelo de 13 polegadas, 256, como também, ele tem o dobro de memória RAM, o que dá um fôlego bem maior, no final das contas. Inclusive, durante o meu uso e o uso do nosso editor de vídeo aqui no MacBook Pro M2, eu tive os mesmos problemas, nós tivemos os mesmos problemas com o chip M1. Isso é, de vez em quando, o áudio do Final Cut simplesmente sumia e o aplicativo dava algumas engasgadas meio bizonhas, principalmente se eu estivesse utilizando alguns outros aplicativos abertos. Novamente, eu acredito que isso seja diretamente um problema de memória RAM, mas não vou saber porque eu não estava testando o MacBook Pro M2 com 16 GB de RAM e 500 GB de SSD. Inclusive, esse computador, já digo aqui para vocês, não vale a pena, se você vai configurar o M2 para vir com 16 GB de RAM e 500 GB de SSD, já pega logo de 14 polegadas e seja mais feliz. Você vai ganhar tela melhor, som melhor, mais entradas e conexões. Você está esperando o quê? Não precisa ainda do vídeo? Não, pessoal, mas falando sério mesmo, a gente vai colocar agora lado a lado um teste benchmark testando várias ferramentas de cada MacBook. Aqui, você vai conseguir ver qual chip oferece um custo-benefício melhor para você e qual é melhor em cada ocasião. Beleza? Então, se atenta aí qual que é melhor, dá uma pausa, verifica direitinho enquanto eu falo por aqui. E agora sim, vamos aos testes na prática com números reais, números de verdade. Peguei um projeto de vídeo aqui no nosso canal, projeto 4K, assim como esse vídeo por aqui, e fiz alguns testes do nosso editor de vídeo que é o Final Cut Pro 10, original, tudo certinho, beleza? As especificações desse vídeo e de outros projetos que eu vou citar por aqui, a gente deixa na tela e a gente obteve esses resultados. O M2 renderizou esse vídeo em exatos 3 minutos e 28 segundos. Já o M1 Pro renderizou esse mesmo vídeo em 2 minutos e 3 segundos, uma diferença de 68% no render. Acontece que, render é uma coisa, exportação é outra. A exportação no chip M2 levou 6 minutos e 30 segundos. Já no M1 Pro, a exportação levou 6 minutos, exatos, 6 cravadinhos. Então, a gente tem uma diferença, no final das contas, de 8,3% na exportação. E aí, você já começa a ver, a parte gráfica do M1 Pro é realmente melhor que a do M2. Já a parte de exportação, mesmo com o SSD mais lento do M2, a gente vê ali que, para um vídeo simples de 12 minutos, a gente tem uma diferença interessante. Em seguida, pessoal, eu fiz outro teste. Eu peguei um outro vídeo 4K, cortei para dar exatamente 5 minutos, coloquei algumas animações, como alguns GCs, que são esses letreiros aqui, que apareceram agora no canal, e coloquei uma transição também, coloquei uma outra coisa e mandei exportar. Fiz exatamente a mesma coisa nos dois computadores. E os resultados foram esses daqui, M1 Pro, M2. Esses foram os resultados. E aí? E aí? E aí? Eu não parei por aqui, obviamente eu vi outros vídeos comparativos de outros criadores aí na internet, justamente para trazer esse comparativo mais completo possível em português. Se liga só no que eu vi. O canal MaxTech pegou um vídeo em 8K RAW e exportou no M2, que levou 19 minutos e 40 segundos para salvar. Já no M1 Pro, esse tempo foi reduzido para 11 minutos e 21 segundos. Então, para 8K, o negócio é surreal. Realmente, a diferença é muito gritante e quanto mais tempo, melhor. Já para fotógrafos, se atente, porque dá para perceber que o modelo de 14 polegadas passa as fotos também no Lightroom, que é uma das principais ferramentas para quem edita fotos aí. Ela passa mais rápido as fotos, parece que o SSD atua diretamente por ali, ela é mais veloz, praticamente como se você estivesse vendo num preview comum, no aplicativo de previsualização comum. Então, você vê que dá uma, não uma engasgadinha, mas demora um pouquinho mais para carregar no modelo de 13 polegadas. Interessante a gente falar sobre isso aqui. Também foi feito um teste de exportação de 50 fotos de 42 megapixels cada e esses foram os resultados. No M2, o tempo foi de 2 minutos e 2 segundos exatamente. Enquanto no M1 Pro, o tempo foi de apenas 55 segundos. Normalmente, uma diferença de 50% para mais. Então, realmente, bem, como é que eu posso dizer? Bem louco, né? O mesmo canal também testou o Photoshop, combinando 10 fotos HDR e salvando elas, no caso, exportando. O tempo no chip M2 foi de 20 segundos, enquanto no M1 Pro foi de 13 segundos. Novamente, uma diferença bem interessante. Sobre a temperatura dos Macs, eu não consegui ver diferenças significativas a ponto de falar, caramba, esse MacBook Pro de 13 polegadas está esquentando. O MacBook Pro de 14, eu nunca vi esquentar, nem o de 16, e nunca, eu nem sequer escutei as ventoinhas. Eu já consegui fazê-las ativarem, mas com alguns aplicativos próprios para isso, mas assim, no uso do dia a dia, mesmo editando, eu não consegui ver ele quente, sofrendo com problemas de calor, não vi isso. Tem alguns relatos aí na internet, mas eu não consegui ver isso. Então, vamos para o próximo tópico. Testamos por aqui a eficiência energética de cada aparelho e constatamos que eles são muito parecidos. Nós temos uma leve impressão, que, não impressão, mas sim uma leve vantagem para o chip M2, que traz menos conexões, traz uma tela mais tranquila, digamos assim, um corpo mais compacto ao mesmo tempo, ele é melhor para transportar, ele é mais, sabe, mais compacto mesmo, mas, ele também tem uma bateria menor ao mesmo tempo que dá uma autonomia a mais, né? Você fica naquela, tipo, pô, o M2, ele é fera, velho. O M2, você consegue editar nele, você liga ele 100%, vou editar um vídeo aqui, você passa os arquivos, faz tudo isso e aquilo, ele dura umas 7 horas, enquanto no M1 Pro, você faz exatamente a mesma coisa, você dura ali umas 6 horas, 6 horas e meia. Então assim, esse teste é bem relativo, mas é o que a gente conseguiu captar. Ou seja, uma leve vantagem no final das contas para o M2 nesse teste. Sobre o uso geral, ambos são para mais de um dia inteiro de uso, eu gostei bastante da autonomia, tanto do chip M2, como principalmente do chip M1 Pro, eu elogiei bastante o modelo de 14 polegadas, vocês podem ver meu vídeo análise, barra primeiras impressões aqui no canal, gostei muito mesmo, tanto de 14 como de 16 polegadas, eu já falei aqui no canal e nesse vídeo várias outras vezes que esses sim, são os modelos Pro, mas o chip M2 não decepciona, o modelo de 3 polegadas também durou muita bateria comigo, durou um dia e meio, para vocês terem noção. Claro, nesse dia eu não editei em específico, e só navegação na internet, produzindo texto, etc, mas ainda assim, foi bem surpreendente. Eu acho que a autonomia nos dois é muito parecida, mas o M2, ele tem uma certa vantagem, e para uso comum, eu diria que é uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, talvez até duas horas melhor, que o M1 Pro. Mas claro, essa é uma percepção, assim, computador totalmente novo, versus um M1 Pro, que a gente já usa há quase um ano. Quase um ano não, mas que a gente já usa tem uns oito meses, então, é, é, é. No final das contas é isso, eu acho que a gente conseguiu comparar bem esses computadores, normalmente, eu já tinha gravado esse vídeo, com os dois computadores lado a lado, mas eu acho que ficou meio confuso, eu acho que agora eu consegui, deixar ele mais objetivo, eu vi que a gravação até agora, deu 30 minutos, tem muita coisa que a gente vai cortar por aqui, mas o vídeo anterior tinha dado 30 minutos, então esse aqui vai ficar um pouco mais compacto, vai ficar melhor, vai ficar mais clara as informações para vocês. No final das contas, eu acho que o modelo de 14 polegadas é um jogo muito melhor, é um conjunto muito melhor, mas, se você quer pegar aquele computador Pro, com touch bar, legal, bacana, e quer um modelo de entrada, o M2 também é válido, mas, eu pegaria o modelo Air, o Air, ele já tem uma tela melhor, o Air, ele é um pouquinho mais barato, e é isso, é isso. Caso você queira comprar o seu MacBook, seja o Pro de 14, de 16, Mac Studio, Mac Mini, iPhone, iPad, qualquer coisa Apple, recomendo o pessoal da MacBooks in Real, vou deixar novamente o contato, e maiores estimações da loja, aqui na descrição do vídeo, eu garanto, eu confio, eu sou Matheus Kays, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa o like, me ajuda demais, comenta aqui no canal, me siga no Instagram, manda suas dúvidas por lá, que na medida do possível, eu vou responder, um dia eu respondo, pode ficar tranquilo, e é isso aí, eu sou Matheus Kays, vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau, fui!